Cara, eu tô com medo de pegar Caim e enfidar, velho. Eu devia ter pego Caim, na real. Se ganha, já sabe. 2kbits. Ô, loco! Ah, mano. Mano, eu juro que eu não sei o que esse mundo novo faz, hein. Restoread Forget. O cara vai upar 3. Olha esse elecinho jogando, velho. Caralho, mas mil bitola, Dalet, tio. God. Caralho, maior doador de bits de todos os tempos. Que alegria, hein, velho. Boa, bot lane. Tá em casa, família. Sempre um prazer ter um bote quentíssimo. Isso aí é podridão, esses dois. Mas os caras são muito ruins, mano. Daqui pra frente eu começo a perder os games porque eu começo a jogar mal, velho. 3 games seguidos caindo com esses caras doentes, velho. Quem é que não tilta, mano? Você vem jogar no Raelo, tá ligado? Você espera que alguém seja bom. Olha isso, 07. Os caras, 8 min de game. Os caras não são ruins, eles são podres. Eles não tão feedando. Eles tão se matando de propósito. Não é possível. Fica a base aí, pô. Já desistiram. Fica a base aí, pô. Tá ligado, tá ligado? Como se só eles pudessem ganhar o jogo, velho. É, realmente. O Pyke joga pra caralho. Bom, esse jogo tá valendo o tilt. Ah! O Argyune é seu filho da... Vamos afundar essa porra aqui. Pô. Sogrinha. A bot lane é podre, mas o top deles é pior, né? Sogrinha. Armar mais uma wave aqui. Foda-se. Mano, o trono é muito bom pra levar a torre. Cê é louco. Fazer rei aqui porque esse game aqui já tá em casa, já. Queria zicar, né? Queria zicar, né? Opa. Bora, bora, bora. O cara nem desconfia. Full Disney. Law, demorei pra esmaitar. Fique aqui. Bora. Ai. Mano. Ai, eu trolei. Mano. Queria zicar, né? Bati o nariz. Caralho, olha a merda que eu fiz. Pior que o Lão caiu, os caras vieram, tudo veio a live, mano. Porra, aí é foda. Caiu a câmera. Caiu a câmera. Nossa, mano. Que azar, véi. Puta azar que eu dei, mano. Dei de cara com a parede ali. E vou perder o game ainda, ó. Queria zicar, né? Ah. Oh, na moral, seu espirito tava arregaço. O verdadeiro travou no lance ali. Nossa, encostar na torre, ela só derrete. E aí, lindão. Caralho, ele me fumou, mano. Tinha tirado essa parada de morder a torre dele, não. Não, tá louco. Ele morde a torre, porra. Tá maluco? Pro é troll, caralho. A torre é tipo um picolé, tá ligado? Um picolé gigante. Pimpe, pimpe, pimpe. Primeiro você olha o tamanho. Depois a grossura. Em seguida, põe a mão pra sentir. Só aí você tem coragem de sentar em cima pra ver o movimento de subir e descer gostoso. Viu como é fácil escolher um colchão novo? Caramba, hein? Tô pronto pra ir no shopping comprar um colchão, velho. Obrigado, viu, lindo. Tô de meme, né? Caralho, meu nome arregaçou, velho. Vai que vai, time. Vai que o duelo é de vocês. Mano, eu achei que eu tava tancando, velho. E meu life steal tá muito meme, velho. Nossa, olha a merda. Vamos perder esse jogo. Já vi tudo. Que desicó, né? Tava geral separado, mano. Na hora do baron, velho. Boa, lindo. Não, 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 lindo. Caralho, mundão. É bom você correr pra caralho, Uni. Ah, morri. Ah, velho. Quero desicó, né? Os caras tão indo baron. É GG, família. Não, não é GG, não. Boa. Ah, mas vai morrer os três, velho. Já vi esse filme, já. Ai, que joguinho bem, bem jogado. Boa, seu merda. Pimpe de Trandall, sim, Submarino, Estrelas, o brabo do brabo. Meu Deus. Perdamos. Quer desicó, né? Perdi o drag, velho. Ah, mano, tá dando tudo errado. Falou, lindão. Bom que eu dou tempo das rankings de voltar, eu acho que eu vou ganhar meus PDL, velho. É por isso que eu tava trolando, chat. Se eu ganho o game com elas offline, eu não ia ganhar os pontos, tá ligado? Aí, ó. GG. O tanto quanto eu penso em você. J-O-G-O-Fino, N-A-I-G-U-D-O-G-G. Mais 22. Safe. Ah, não tem ranked. Bom, vou jogar xadrez até voltar o LOL. Passar um comercial, senhoras e senhores. Jogar xadrez até o ranked voltar. In-house? Porra de in-house, mano. Sou pro player, não. Quando voltar, dá um salve aí, chat. Tchau, tchau, tchau.